Fala galera do YouTube, beleza? Sim, eu falei aqui o Boss e hoje eu estou te dando pra vocês uma parte de Skywars, que a gente vai ver o MCCraft E esse vídeo é o meu primeiro vídeo do canal, se você ficar ruim, escreva nos comentários que eu tenho que melhorar E então, quando eu estiver na partida eu volto Bom galera, eu voltei, agora eu estou nessa partida aqui Não gosto muito desse mapa Nossa, lagou aqui Lagou tudo Meu Deus, a partida vai começar em 10 segundos Bom, quando começar a partida eu volto Bom galera, eu voltei e agora acaba a partida Ou, começou a partida, já acabou a partida Começou a partida aqui E eu vou pegar essas coisas Pegar aqui da mão E aqui embaixo tem outro Já tem um cara no meio Já tem um cara no meio Ah não Nossa, eu jurei agora Já tem um cara no meio Nossa, o mesmo armadura E o espalho não tem nada Então eu vou tentar ir pra ir a ver se o cara está doado Será que eu consigo? Eu já tentei falar um monte do vídeo hoje e não deu nenhum certo Todos vão morrer Esse cara vai me matar Quase Meu Deus Ele está com espalha de pedra Ferro Ele está com espalha de pedra O outro ele está com calça de ferro Eu não tenho flesse Eu não tenho flesse Eu não tenho flesse Ai meu Deus Como assim? O cara me matou com dois hits Como assim? Dois hits Nossa Que merda Bom galera, o final desse vídeo é esse daqui Lagou tudo e ferrou E o final do vídeo é esse aqui Tchau Não Só que não Tá Se inscreve no canal Deixa o seu joinha Eu falei com o traço Mas vou ver assim E Fui